Música No ar, Balanço Geral, o programa líder de audiência aumenta o som, olha a trilha mais famosa do Leste de Minas Balanço Geral, no ar, pra toda a região Leste de Minas Gerais, pra toda a região Nordeste E também a região da Zona da Mata Mineira, Manhuaçu, Reduto, Espera Feliz Santana do Manhuaçu, Balanço Geral, segunda-feira, dia 17 de julho de 2023 Estamos começando a semana com muita força, com muito gás Tem muita notícia pra você aqui no programa que é líder de audiência na hora do almoço O Balanço Geral pela TV Leste, são mais de 160 municípios ligadinhos no Balanço Geral Obrigado pela sua audiência, você que está assistindo aí na sua casa Tá almoçando? Tá com o prato na mão? Assistindo o Balanço Geral? Obrigado pela sua audiência, você que está no seu trabalho Televisor ligado aí no seu trabalho, na sua loja, no seu estabelecimento comercial Muito obrigado pela sua audiência Você que está aí no terminal rodoviário Você sabia, Odelaide, que em muitos terminais rodoviários A televisão fica ligada no Balanço Geral? No Balanço Geral, assistindo muita gente lá em Teoflotone Eu sei que fica ligado no Balanço Geral Muitos terminais rodoviários O povo esperando o ônibus chegar Esperando pra viajar Assistindo o Balanço Geral E você me pergunta Onde está o campeão de audiência Nicomedes Felício? Nicomedes Felício está de folga agora Está assistindo o Balanço Geral Direto da mansão dele no bairro Cidade Nova Nicomedes Felício assistindo o Balanço Geral junto com você Obrigado pela audiência Muito obrigado mesmo pela sua audiência Já estamos no ar, já estamos no ar E começando o programa de hoje com imagens ao vivo Com imagens ao vivo da BR-116 No bairro Vila Rica Aqui em Governador Valadares Esse é o trecho urbano do perímetro urbano da BR-116 Em Governador Valadares Em direção ao bairro Jardim Pérola, Nova Vila Bretas Em direção a, aliás, esse sentido aí Em direção a Ponte do São Raimundo A Ponte do São Raimundo Que dá acesso A estrutura que dá acesso Aos bairros da região da Ibituruna São mais de 25 bairros Do sentido contrário Quem segue para o bairro Nova Vila Bretas Jardim Pérola Vai pegar ali o Caique, né? Vai seguir para o Palmeiras Para o Planalto E outras regiões De Governador Valadares Estamos começando o Balanço Geral Volta aqui para mim, ô DS Por favor Volta aqui para mim, por favor Deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Edma Dona Edma Mãe da nossa produtora Aqui da TV Leste A dona Daniele Werneck Não é Daniela É Daniele Werneck Um abraço para a mãe dela Dona Edma Que está assistindo o Balanço Geral Dona Daniele Que é a produtora top Das galáxias Aqui da TV Leste Que está assistindo o Balanço Geral A mãe dela Obrigado pelo carinho, viu dona Edma? Muito obrigado pelo carinho Dona Daniele Que trabalha comigo Trabalha com o seu Neiri Albuquerque Júnior Trabalha com o seu Zuzué Nem seu Zuzué Seu Zuzué Que está também assistindo o Balanço Geral Junto com a dona Luzia Afonso Olha só Umidade relativa do ar Varia entre 35% e 98% Vem comigo que tem informação no ar